Quando eu penso em refugiado, eu estou falando de pessoas que se deslocam de um local para outro, geralmente motivadas por perseguições de várias ordens, né, conflitos armados, perseguições políticas, graves violações de direitos humanos, mas para os refugiados nós temos o estatuto jurídico, que é o Estatuto do Refugiado de 1951 e os seus protocolos. O Acnur ainda coloca numa segunda divisão os deslocados internos, que a gente também compreende isso, né, e dentro de um mesmo território nós temos aí fluxos humanos se deslocando dentro de um próprio território, causados por várias motivações, até mesmo, por que não, motivações de conflitos, interesses rurais, de terras, esse tipo de coisa. Então o Acnur coloca a conceituação para esse tipo de deslocamento para os deslocados internos. E nós temos uma terceira categoria, segundo o Acnur da ONU, como os migrantes, que toda vez que você pensa em migrantes, o Acnur classifica como pessoas que se deslocam interna ou transfronteriçadamente, de forma voluntária. Eu quero sair. E quais as motivações desse deslocamento? Pode ser econômica, quero ir para um outro lugar buscar uma vida diferente, melhor do que cá, eu me encontro, ou várias questões, né. O problema é que o Acnur, ao delimitar essas três conceituações de refugiados, deslocados internos e migrações, conceitos esses forjados há um tempo atrás, as questões dos impactos climáticos nos deslocamentos humanos ainda não eram amplamente disseminado ou debatido na academia. Então o que a gente tem? A gente tem uma série de vazios legislativos para contextualizar, alocar pessoas que se deslocam de seus territórios, sejam internos ou transfronteriços, não é? Mas não motivada por fator econômico ou perseguição, mas sim motivadas, impulsionadas pelas questões climáticas. A ONU também estima, né, que em 2020, né, foram, só em o ano de 2020, nós tivemos 23,9 milhões de deslocamentos internos no mundo por desastres relacionados ao clima. Então veja, só a possibilidade de mensurar deslocamentos num tripé, né, num das facetas do tripé atribuído pelo Acnur, que são os deslocamentos internos, o índice de 2020, o indicador de 2020, era que foram, era que aconteceram 23,9 milhões de deslocamentos internos, então de regiões por conta de seca, aumento do nível dos mares e tantas outras formas nesse momento. Bom, quando a gente pensa, então, a partir desse tripé, o vazio legislativo e conceitual sobre como é que eu aloco, como é que eu distingo as migrações motivadas por fatores climáticos, não é? A academia começou a debater uns anos atrás e colocar, rotulá-los como os refugiados ambientais. Isso foi amplamente divulgado, as pesquisas começaram nesse sentido. Mas aí a gente tem alguns problemas jurídicos, né, e aí veio o pessoal do direito aí para trazer uma reflexão bem interessante. Veja só, se a gente pensa em refugiado como a conceituação legal das pessoas que se deslocam motivadas por violações de direitos humanos, geralmente ligadas a perseguições políticas, conflitos armados ou guerras de uma forma geral, e que essas condicionantes, né, que o próprio Estatuto do Refugiado de 1951, ele fala de requisitos condicionantes para a concessão de status de refugiado e consequente deferimento de asilo político, a gente não tem como conceitualmente inserir essas pessoas que se deslocam motivadas por fatores ambientais nesses requisitos condicionantes do Estatuto do Refugiado de 1951. Nossa, mas é só uma questão conceitual, não é não? Sabe qual que é o problema prático disso? Que quando os órgãos migratórios dos estados recebem fluxos dessas pessoas motivadas por fatores ambientais, elas simplesmente falam, não posso te conceder asilo porque você não é, não se encaixa no status de refugiado. E essas pessoas ficam sem ter como receber, né, um ok, um reconhecimento normativo para ficar nesse local do destino, não é? Então esse é o primeiro problema de chamá-los de refugiados ambientais. Aí a gente tem um segundo problema, né, que o cruzar as fronteiras, ainda que motivado por fatores ambientais, os estados, os países acabam reconhecendo, olha, não é refugiado, então você é um migrante, imigrante para o Acnur, lembra do tripé? É voluntário, eu quero ir. E se você quer ir, eu não posso te dar qualquer tipo de reconhecimento coletivo naquele momento, porque muitas vezes eu estou com as minhas fronteiras aqui sendo revistas, a entrada e saída de pessoas, então ele não pode, ele continua não sendo enquadrado por refugiado. Karina, mas qual a importância de ser enquadrada por refugiado? A concessão automática de asilo, quando deferida, te traz uma série de benefícios de status de cidadão, não é? Por exemplo, você pode se inserir em alguns programas habitacionais, como o caso do Sirius, por exemplo, aqui no Brasil. Estou fazendo alguns exemplos com o mercado brasileiro, com o território brasileiro. Então, quando você recebe o status de refugiado, você tem esse tipo de benesse e você acaba sendo absorvida pelo sistema. Se você fez simplesmente, vou mudar para tal lugar porque estou com vontade, você não recebe essa recepção política cidadã, então você fica aí navegando num limbo normativo que você tem que se virar para poder permanecer naquele lugar, sempre em condição irregular. E o terceiro fator também, apesar de ser o terceiro item, mas não menos importante, é a gente entender que, a partir do momento que você realmente entende de não colocá-los como refugiado e não conceder essas questões cidadãs, é totalmente nefasto, por um lado, à luz dos direitos humanos, porque essas pessoas não quiseram mudar para outra região ou um outro país por vontade, porque não estavam satisfeitas de onde estavam. O clima impediu que elas perpetuassem e continuassem exercendo suas atividades de origem. Então, eles se deslocam para outros territórios, não tem esse atendimento à luz de direitos humanos, e então, isso também é interessante, porque se fosse possível, ah, mas deixa, vamos incluí-lo, também não é legal, porque se a gente incluir esses refugiados, essas pessoas, desculpa, esses migrantes ambientais em categorias de refugiados, nós impediríamos uma urgente discussão normativa, legislativa a começar à luz do direito internacional ambiental, perpassando pelos direitos humanos, para normatizar essa nova situação que o mundo apresenta, não é? Então, nós tivemos lá em 1951, claro, motivados pela Segunda Guerra Mundial, um Estatuto dos Refugiados, que traz requisitos condicionantes para a concessão desse status de refugiado, mas acontece que temos agora um novo fluxo de pessoas pelo planeta, não é? Que são motivadas por situações outras que não aquelas descritas no Estatuto. Então, os países precisam despertar para esse novo, para esse futuro que já chegou há tempos, não é? E que vai ficar cada vez mais crônico com o passar do tempo, porque daí temos duas situações. Além de toda a questão de mudança climática ser muito desconsiderada por muitos, nós temos uma urgência de seres humanos que precisam ter esse atendimento ao seu destino. Então, esse vazio normativo é muito complicado. Bom, aí a pergunta é, tá, Karina, você me trouxe aí uma problemática, e como é que a gente resolve isso, né? Bom, então, o termo adequado, mais moderno, e que está começando a ser aplicado na academia somado a essa análise jurídica, é realmente a de migrante ambiental. Nossa, Karina, mas se for migrante ambiental, cessou todas as possibilidades dessas pessoas receberem um atendimento digno, né? Na configuração de refugiado quando entrarem no país. Mais ou menos. Essa foi a proposta, né? Que a gente ficou investigando ao longo do doutorado. Por quê? Olha que interessante. Primeiro que eu falei, assim, no terceiro item que eu citei há pouco, né? Encaixar essas pessoas como refugiadas retiraria a urgência dos estados pensarem soluções adequadas para o caso em questão, né? Fluxo de pessoas motivadas por fatores climáticos. Entretanto, a gente tem uma urgência agora. E a pergunta é, em que medida nós identificaríamos ou não questões legais já em vigor e que pudessem, então, ser aplicadas para essa categoria de pessoas, aguardando os estados se mexerem e fazendo legislações internacionais e nacionais também, né? Ainda que dentro de processos de integração econômica como o Mercosul, por exemplo, não é? Que foi meu objeto de estudo. E aí, então, a gente ficou pensando, existe alguma legislação? Bom, eu vou começar de baixo para cima para a gente chegar, para não ficar tão América Latina, Mercosul e nada do Brasil. Bom, a legislação brasileira, o Estatuto de Migração, a lei migratória brasileira, ela foi atualizada aí, então, uma lei nova, a partir de 2017, nova, né? Mas em 2017, e, pasme, ela traz nos seus trocentos artigos apenas uma menção de desastre ambiental. Então, ela fala que serão concedidos vistos humanitários para aqueles que entrarem no país por motivações de desastres ambientais. É uma vitória? É. No momento, a gente acompanhou todo esse percurso, né? Da aprovação, os debates no Congresso Nacional dessa legislação, e, apesar de muitas entidades, muitos organismos internacionais, né, estarem sempre presentes nesses debates, conseguiram inserir ali, tão somente no artigo 14, essa menção de um visto humanitário para os desastres ambientais. Ah, o Brasil, então, está tranquilo. Não, não é muito bacana isso também, não, porque vou trazer também as questões mais recentes. A gente pensa em deslocamento de pessoas e fluxos migratórios e, imediatamente, é tentador a gente pensar nos casos dos haitianos e dos venezuelanos, não é? Então, vamos fazer aí um recorte. Os haitianos, em uma certa medida, poderiam ser considerados fluxos migratórios motivados por fatores ambientais. Afinal de contas, vocês sabem que em 2010 teve um grande terremoto lá no Haiti, então, isso motivou esses fluxos migratórios para o Brasil. Bom, dentro dessa questão de ambiente, a gente tem que pensar em fatores motivados por mudanças climáticas e os desastres ambientais, que são coisas distintas. Os desastres ambientais são aqueles que, muitas vezes, por exemplo, erupções vulcânicas, terremotos, esses não estão relacionados diretamente às questões do clima, não é? Agora, as mudanças climáticas, eu estou falando que são mudanças do ambiente motivadas pela ação humana, não é? Muitas vezes. Então, o aumento do gás carbônico na atmosfera, nós temos o efeito estufa, o efeito estufa aumenta a temperatura, aumentando a temperatura, eu tenho toda, derretimento de geleira, aumento do nível do mar, países insulares que vão perder os seus territórios, e essas pessoas vão para onde? se os outros países blindarem as suas fronteiras, percebe? Então, tudo isso que vai ficar crônico com o passar do tempo, como se já não estivesse, nós temos esse problema. Então, os haitianos, é um caso brasileiro muito complexo, muito triste, eu diria, porque não são motivados por fatores climáticos, das mudanças climáticas, e sim por desastres ambientais. e aí a gente tem um problema. A partir de 2010, então, quanto esses, foram 93 mil haitianos registrados que deram entrada por esses fluxos migratórios, não é? E pasmem, como uma legislação anterior à nova lei de migração, em 2017, mencionava, e ficava feio para o mundo, nós aqui, como receberíamos essas pessoas? Eu não vou nem entrar no mérito patente das questões raciais que envolveram todo esse fluxo migratório. E que fica aí para uma outra aula para a gente debater isso de forma muito relevante e urgente também. Mas, veja que interessante, a partir do momento que um país concede, no caso do Brasil, concede um visto humanitário, é muito bonito no nome, mas na realidade é um pouco precária, porque essa é a situação que eles vivem. Você faz uma recepção, não é? Concede um visto humanitário, o processo é precário, é demorado, e no Conari, há uns anos atrás, era interessante, porque quando aconteceu o boom, a partir de 2010, dos haitianos, os dados do Conari, depois eu posso passar para o professor Vinícius, para a Marcela, essas informações, porque são até chocantes, o Conari colocava todos os quantitativos que na mesma época, ali naquela temática, teve o fluxo migratório dos sírios no Brasil, não é? Em 2016, só que vieram os venezuelanos, mas esses fluxos anteriores aos venezuelanos, em especial dos haitianos, os dados do Conari, de concessão de refúgio, que aí aqueles que atendiam as condições, os requisitos condicionantes do Estatuto do Refugiado, os sírios, que foram considerados refugiados, tinha os dados do Conari muito lindos, e embaixo uma nota de rodapé. Atenção, nota de rodapé. Esses quantitativos não consideram a migração haitiana. Então, isso traz para a gente uma série de indicadores, aliás, eu não diria indicadores, são demonstrativos, patentes de uma série de urgências que o Brasil precisa discutir. Então, os haitianos, sim, as questões ambientais, mas por desastre ambiental, a lei de 2007 lhes concede o visto humanitário, que é precário, é temporário, e nem para todos são concedidos. Esse ano, fevereiro de 2022, simplesmente a polícia federal das fronteiras, sobretudo na Amazônia, informou que ordens superiores impediram, eles não aceitariam nem sequer o pedido de visto humanitário para haitianos mais no Brasil. Não é? Não deram maiores informações, mas isso foi amplamente divulgado na mídia. O que é assustador, não é? Porque, veja, não são pessoas que muitas vezes elas não querem sair do seu território de origem, elas estão felizes onde estão. Muitas vezes elas têm uma memória, uma história, uma trajetória, um sentido de pertencimento. Tantas, tantas graduações, tantas ciências explicam essa questão da memória, história e trajetória de uma forma exemplar. Entretanto, existem, por exemplo, em Guiné-Bissau, conflitos religiosos motivados por questões ambientais, não é? Um norte católico, um sul muçulmano, um urbano, um mais agrário, e aí a seca acontecendo de um lado do país, e onde essas pessoas sem terra, sem gado, sem rebanho, para poder ter a sua vida, a sua sobrevivência, elas têm que migrar para um outro lugar que, além de um contexto religioso diferente, nós temos ali uma questão de conflito, não é? Então, essas pessoas não gostariam de deixar as suas terras, o seu trabalho, as suas habilidades, elas têm que se forçar a ir para um outro lugar por uma questão de sobrevivência. E isso acontece no mundo de uma maneira geral. Então, como é que a gente tem agora? Como é que a gente pensa agora? Bom, então, a pergunta que ficou latente ali na nossa pesquisa, e qual foi? Existe alguma legislação que permitiria inserir esses fluxos migratórios motivados por fatores ambientais e que não precisassem ser alocados em refúgio ambiental porque existe taxativamente na lei, e a gente do direito entende isso, o que são as condicionantes ali, então, a gente tem que achar uma outra forma, uma outra legislação para que essas pessoas pudessem ser absorvidas. E, pasme, a gente encontrou, não é? Então, no começo, eu comecei a estudar a Unasul, não é? Aqui, esse processo de integração econômica, mas aí o governo atual, não é? Desistiu de participar da Unasul porque tinha uma pegada forte em direitos humanos, posso explicar isso de uma forma breve para não exceder o meu tempo? Então, era a minha pesquisa primeira, por quê? Porque quando você pensa num bloco de, num processo de integração econômica, você pensa em algumas fases, né? Onde a gente pode vir para falar. Então, tem várias fases de integração econômica. Então, a Unasul, ela subvertia a ordem, eu achava isso incrível, né? É muito avançado, muito inovador, além até, por exemplo, das questões da União Europeia. Por quê? Quando a gente pensa em blocos de integração econômica, nós temos à frente preocupação primeiro, o capital, não é? Então, todas as tratativas econômicas e comerciais e as questões de direitos humanos sempre fica na última etapa de um processo de integração econômica que é a livre circulação de pessoas. A Unasul, ela invertia, ela trazia toda a retórica, todo o potencial de direitos humanos no começo desse processo de formação, de integração. E aí, o que acontece? O atual governo, quando foi eleito em 2019, ele simplesmente se retirou e aí, né, fechou e promoveu um outro processo, um progresso, um projeto, né, de integração econômica chamado ProSul, onde há aquelas pessoas mais à direita, os presidentes mais à direita naquela ocasião, se reuniram e fomentaram esse para realocar. Mesmo sabendo, e por que isso? porque o Mercosul já está avançado nas suas fases de integração, já passou por aquelas etapas comerciais e está chegando aqui na livre circulação de pessoas. Então, diante dessa decisão do governo à época, eu fiquei a pé e eu então, bom, então vamos buscar no Mercosul. E o Mercosul tem os acordos de residência. E aí, se debruçando nos acordos de residência do Mercosul, a gente conseguiu provar fazendo todo um levantamento por A mais B quantitativo, qualitativo, mas sobretudo de todas as atas, de todas as reuniões com relação às migrações dentro do Mercosul e a gente comprovou que os acordos de residência do Mercosul seria na urgência, no atendimento imediato à normativa que permitia, que permite, não é? que esses fluxos migratórios possam ser absorvidos pelos países, afinal de contas, nós temos um fator muito positivo ao estudar o Mercosul, porque os países da América Latina todos são integrantes, não é? Então, seja como titulares, sejam como associados. Então, essa é a ideia. E aí vocês podem estar se perguntando e meu tempo também está terminando, não é? Mas e os venezuelanos? Veja, os venezuelanos é um caso à parte ao debate trazido, porque eles não vieram para o Brasil motivados por questões ambientais, não é? Eles literalmente são considerados pela teoria jurídica como migrantes, então, porque eles têm vontade, mas, para algumas pessoas, né? Para outras, eles devem ser considerados como refugiados por conta de alguma percepção política, etc. Sejam motivados por questões econômicas, sejam motivados por questões políticas, não é? E conflituosas de alguma ordem, essas pessoas não podem ficar a esmo do sistema, então, a gente viu alguns movimentos públicos, no caso do governo brasileiro, para receber essas pessoas, mas, em linhas gerais, o recorte que eu apresentei hoje aqui era nessa questão de fluxos migratórios motivados por questões ambientais, mas a mensagem final para nos tornar a ver o tempo e para a gente refletir em outros encontros, é o seguinte, seja a motivação que for, o fluxo humano de pessoas é uma realidade que não tem como o mundo ignorar, e a gente vê, por exemplo, a Hungria, o presidente lá, o Victor Urban, ele falando que ele não vai aceitar para fechar as fronteiras para outras etnias, raças, ou todos os imigrantes ou estrangeiros porque ele quer fazer da Hungria um país de uma raça pura. O mundo é muito pequeno para esse tipo de pensamento, não é? Então xenofobia e qualquer tipo de preconceito e discriminação por conta de questões de origem, não é? Sem falar de outras tantas à luz de direitos humanos, é algo que todos nós, né, que estamos aqui nos propondo numa tarde como essa, pensar e refletir sobre essas temáticas que a gente sempre lute diariamente e nos empenhemos diariamente os nossos estudos para contribuir para que a gente possa amainar e mitigar, não é? Tantas agrudas que a gente vê aí que violam direitos humanos. Era isso. Marcela. Perdão, professora, caiu a internet aqui por um instante. Tranquila. Eu acho que a maestra ela está travada. Será que eu que caí? Retornei? Retornei. Retornou. Eu achei que...